A CIDADE NO BRASIL Senhor presidente, deputado Valdeque, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima, vigésima, primeira sessão extraordinária, que iniciada às 15 horas e 37 minutos, encerrou-se às 16 horas e 12 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o mesmo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, de acordo com o tempo regimental. O primeiro orador inscrito é o mesmo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, acabamos de realizar, sob a presidência do deputado Márcio Canella, a reunião da Comissão de Orçamento, que aprovou a revisão do Plano Plurianual para 2023, e a LOA para 2023, no que concerne as emendas dos senhores parlamentares. Isto quer dizer que, nos próximos dias, os relatórios serão publicados, e tanto a revisão do PPA quanto a LOA ficarão prontos para vir à pauta. De outro lado, senhor presidente, protocolei hoje, protocolo aqui do plenário, às 13 horas, no momento que ele abriu, um ofício ao senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Siliano, solicitando trancamento de pauta, até que sejam votados todos os vetos vencidos, que já estão na casa dos 50, e que esse trancamento seja contabilizado a partir do dia de amanhã. Porque não vou eu, tranca-pauta, no dia 8 de dezembro, de surpresa, dia de Nossa Senhora da Conceição. E, antes que V. Exª me corrija, também no Candomblé e Umbanda, se cultua Oxum, a Orixá Oxum. Dito isso, senhor presidente, nós verificamos que o grande desafio da Comissão de Orçamento era correr atrás de receitas para enfrentar as possíveis perdas que iriam ocorrer em 2023 com as malfadadas leis complementares 192 e 194, aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas pelo presidente da República, que foi o maior pacote o maior pacote que eu já vi na vida de populismo tributário eleitoral. e que, segundo cálculos da Fazenda, implicaria, para 2023, uma perda mínima no nosso orçamento de 5 bilhões de reais. Mesmo tendo controvérsias que essas perdas seriam maiores, eu acho que chegariam a 8 bilhões de reais. mas diversas ações de constitucionalidade deram entradas no Supremo Tribunal Federal contra diversos dispositivos dessas leis complementares 192 e 194, porque ambas quebram o Pacto Federativo e invadem competência dos estados no que tange a querer definir alíquotas de ICMS. em relação ao combustível gasolina, o relator, o ministro, aquele que veio da AGU, é, ministro André, e o restante, que diz respeito às leis complementares como um todo, o relator é o ministro Gilmar Mendes, o ministro dos combustíveis, é o André Mendonça, ministro André Mendonça. Bom, e o ministro Gilmar Mendes tem feito diversas reuniões com representantes da União e do Concefaz, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda das diversas unidades federativas, para tentar conciliar essas posições. E a última reunião ocorreu no dia 2 de dezembro, há seis dias atrás. e de lá saiu uma minuta, minuta ainda, de um termo de acordo, que o próprio Concefaz deve deliberar no âmbito do Confaz no dia de hoje. e como já víamos aqui defendendo já há algum tempo e sendo exacrado por muitos, ficou até de reconhecimento da União, como aqui escrevemos e discursamos, que o diesel é bem essencial, que o gás de cozinha é bem essencial, e obviamente que o é. Não citaram lá o que é a ver, o querosene de aviação, mas que também é bem essencial, transporte aéreo de pessoas e carga, mas que gasolina não é bem essencial. Isso é como se dissesse assim, o vovó viu a uva. Se gasolina não é bem essencial, evidentemente em 2023 não precisa estar sob a égide da alíquota de 18%. Mas ao mesmo tempo, uma alíquota de 32% seria excessiva, mesmo não sendo bem essencial. Então, nos próximos 120 dias, algo vai ser pactuado, mas 18% não será mais. De outro lado, de outro lado, energia e telecomunicações, que são bens essenciais, já decretado pelo próprio Supremo, parecer do ministro Barroso, e acolhido pelo órgão pleno, a modulação do vigor dessa decisão ficou estabelecido que seria em 2024. Então, para não entrar em muito detalhe, só nessas premissas iniciais já passou-se a ter uma fonte de recursos para suprir essas perdas de 5 bilhões. Ainda mais, a própria Secretaria de Estado e Fazenda mandou ofício à Comissão de Orçamento, demonstrando que ela tinha que abater de perda de CMS mais 382 milhões de reais, que derivam de 14 benefícios fiscais concedidos por lei. E, na contrapartida disso, teria um aumento de 500 milhões de reais na arrecadação do imposto de renda do funcionário público retido na fonte, pelo aumento da massa contributiva e porque teve este ano de 2022, no mês de janeiro, 16%, 12% de reposição salarial e, em janeiro de 2023, haverá mais 6%. Então, aí já também tem um saldo de 118 milhões de reais. Mas, ainda mais, senhor presidente, quando se fez as previsões de receita de CMS e de royalties e participações especiais, foi em cima de uma simulação com dados do Banco Central vigindo lá no meado do mês de agosto. E essas previsões se alteraram. Então, pôde-se simular um acréscimo na receita dos royalties de mais de 2 bilhões de reais, saltando de 27 para 29, e também um acréscimo bastante substancial nas próprias previsões, quer seja do ICMS, quer seja do adicional do ICMS, que é o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, visto que a variação cambial, o PIB e a expectativa de inflação se alteraram nesses poucos meses. Então, estou querendo dizer com isso que se conseguiu vencer esse déficit de 5 bilhões de reais aproximadamente. Então, essa é notícia positiva que a gente traz para o expediente inicial. E como notícia negativa... Concluindo. Concluindo, senhor presidente, é que o governador do Estado se mantém alheio a outros dramas, quer seja do ICMS, quer seja da distribuição para a educação de um quarto dos 25% que cabe aos municípios, quer seja para atender a decisão do Supremo Tribunal Federal de incluir a cidade do Rio de Janeiro nesse um quarto dos 25%. Como esses problemas não fossem dele e o são. Então, concluindo, senhor presidente, era essa as questões que eu queria inicialmente levantar. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo, a quem convido para assumir a presidência dos trabalhos para que eu possa usar a tribuna como próximo orador inscrito. com a palavra o deputado Valdeque Carneiro, vossa excelência dispõe de dez minutos. Obrigado, deputado Luiz Paulo, que agora assumiu os trabalhos, a presidência dos trabalhos nesse expediente inicial, deputados e deputadas que começam a ingressar no plenário virtual, e, sobretudo, aqui, saúdo cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, jornalistas, fazendo a cobertura da nossa sessão plenária, e os nossos colegas, as nossas colegas trabalhadoras e trabalhadoras da Alerj, que fazem aqui a construção cotidiana do Parlamento Fluminense nas mais diferentes áreas, aqui saudando, como sempre faço, notadamente, a nossa intérprete de língua brasileira de sinais. Deputado Luiz Paulo, eu queria, e tem até conexão com aspectos que vossa excelência mencionou na sua intervenção agora há pouco, eu quero repercutir aqui a importante audiência pública que fizemos hoje, acabou há pouco tempo, na Comissão de Educação, sob a presidência do deputado Flávio Serafini, a respeito deste documento aqui. Peço à TV Alerj a gentileza de jogar um foco. Esse documento é o documento oriundo do terceiro COED, do Congresso Estadual de Educação, que aconteceu, Luiz Paulo, em 2019. Ele foi aberto em 30 de agosto de 2019, eu estava na mesa de abertura, Congresso para aprovar o Plano Estadual de Educação, que depois seria do Congresso encaminhado ao governo e do governo encaminhado à Assembleia para que vire uma lei estadual. Bom, o Congresso, como eu disse, aconteceu, foi aberto no dia 30 de agosto e aconteceu até 3 de setembro, salvo engano, de 2019. Deputado Luiz Paulo, o governo do Estado mandou o Plano Estadual de Educação para esta casa apenas em maio deste ano, quase 3 anos depois. Aliás, um procedimento semelhante ao que aconteceu em relação ao ICMS da Educação. E é um ponto que tem conexão com o que a vossa excelência mencionou. O ICMS da Educação é uma inovação trazida pela Emenda Constitucional 108 de 2020, de 20 de agosto de 2020, 26 de agosto, perdão, de 2020, que é a Emenda Constitucional do Novo Fundeb e que deu prazo de dois anos para que os Estados disciplinassem na sua própria legislação critérios referentes ao ICMS da Educação. Ora, o governador Cláudio Castro mandou uma mensagem para esta casa no dia 26 de agosto de 2022, no último dia do prazo. Então, primeiro para ilustrar que não é surpresa que o governo do Estado trate desta forma, ações importantes de planejamento no campo da educação, de financiamento no campo da educação. Mas eu quero lembrar, e aí vai para além do governo Witzel Barra Castro, quero lembrar que este plano estadual de educação do Rio de Janeiro, ele, na verdade, deveria ter sido aprovado há muito tempo já. Antes do atual Plano Nacional de Educação, o Brasil teve um Plano Nacional de Educação, deputado Luiz Paulo, aprovado ainda sob o governo Fernando Henrique Cardoso, que teve vigência por 10 anos, de 2001 a 2010. O Rio de Janeiro foi o último Estado brasileiro a aprovar o seu plano estadual naquele período, apenas em 2009. E tem mais, e aprovou em 2009, com nove anos de atraso, porque teve uma incidência da Assembleia Legislativa. Eu me lembro muito bem, eu estive aqui, deputado Luiz Paulo. Na Comissão de Educação, à época presidida pelo deputado Conte Pittencourt, eu estive aqui debatendo e falando como parlamentar da Câmara Municipal de Niterói, da Comissão de Educação, enfim, tudo para dizer o seguinte, não é a primeira vez que o Estado do Rio de Janeiro atrasa e atrasa muito. Agora, o atual Plano Nacional de Educação, ele é de junho de 2014, também com vigência decenal. Ele vai acabar agora em junho de 2024. e o Estado do Rio de Janeiro, como todos os Estados brasileiros, tinha um ano desde a lei do Plano Nacional de Educação, que é 13.005, de 25 de junho de 2014, ele tinha um ano, portanto, ele tinha até junho de 2015, para atualizar o seu Plano de Estado de Educação fazer outro. Nós já estamos em 2022, é de novo quase nove anos de atraso, oito anos de atraso. Então, primeiro, para contextualizar que o Rio de Janeiro decididamente não é para amadores. Teve até um episódio, não sei se vossa excelência se lembra, e hoje eu narrei na audiência da Comissão de Educação, é patético, é prosaico, é grotesco, é triste, que um secretário de Educação do Estado, em audiência pública na Comissão de Educação da Câmara Federal em Brasília, cujo tema eram os estados que estavam atrasados com o Plano de Educação, ele foi lá representar o Rio de Janeiro e apresentou o plano, disse, não, não, o Rio de Janeiro fez o seu trabalho, dever de cada feito, aqui o plano. Inclusive, algumas cópias foram distribuídas ali no plenário da Comissão de Educação da Câmara. Acontece que, na primeira leitura, alguns deputados mais atentos começaram a perceber naquele texto menções a municípios do Estado do Paraná, do Estado do Paraná. E aí, o rei ficou nulo no meio da praça, o Rio de Janeiro foi desmascarado, porque era, na verdade, um documento que não passava de um copia e cola do Plano Estadual de Educação do Paraná. Ou seja, a elaboração do planejamento educacional no Rio de Janeiro, em tempos recentes, padece desse mal e que não consegue, enfim, ser vencido por enquanto. Mas, enfim, hoje a Assembleia fez a primeira audiência do Plano Estadual de Educação. Temos que tirar a diferença desse atraso e, sobretudo, é preciso, Luiz Paulo, levar em conta primeiro três coisas. Desde que houve o COED em 2019 até hoje, algumas coisas muito graves e importantes aconteceram no cenário da educação brasileira. Primeiro, a pandemia. Em 2019, durante o COED, não tinha pandemia. Agora, em 2022, nós estamos vivendo a discussão do plano depois de dois anos de pandemia com sérias consequências, com graves consequências para a sociedade como um todo, a principal dela foram as mortes, naturalmente, mas graves consequências para a educação, que havia um dado, deputado Luiz Paulo. O Brasil, nos anos 90, no campo da educação, começou com muito atraso, com atraso civilizatório, eu diria, começou a garantir o processo de universalização de matrículas no ensino fundamental. Nos anos 90, nos anos 90, antes do governo do PT, a gente tem que reconhecer os avanços que aconteceram antes, também é óbvio. Então, nos anos 90, o Brasil começou, depois de muito atraso, a garantir a universalização do processo de matrícula no ensino fundamental. A pandemia fez baixar esses indicadores. O Brasil retrocedeu na matrícula de estudantes de seis anos, que é a faixa etária correspondente ao primeiro ano do ensino fundamental. Então, primeiro, que o Plano Estadual de Educação do Rio de Janeiro não pode desconsiderar os desafios trazidos pela pandemia e que não estavam postos quando esse documento foi aprovado no Congresso Estadual de Educação em 2019. Segundo desafio, a reforma do ensino médio, a implementação da reforma do ensino médio. Uma reforma atrapalhada, uma reforma feita improvisadamente, autoritariamente, sem nenhuma discussão com a comunidade educacional brasileira. E agora está sendo implementada sem que os professores saibam direito que currículo é esse, que diretrizes curriculares são essas, onde se quer chegar. Inclusive, o governo federal que começa dia 1º de janeiro terá como seus principais desafios, na minha opinião, fazer uma profunda revisão desta reforma, inclusive modificando a malfadada lei que a instituiu em 2017, ainda sob o governo golpista de Michel Temer. E a terceira grande novidade é essa que eu comecei falando. Tem uma vertente nova de financiamento da educação, que é o ICMS da educação, que não existia. Passou a existir a partir de 2020. Então, ou seja, um dos desafios da aprovação desse plano estadual de educação aqui no Rio de Janeiro agora, é levar em conta esse intervalo de tempo de três anos, período curto no processo histórico, mas aconteceram muitas coisas graves e impactantes sobre a educação que devem ser levadas em conta. E mais. Por isso que eu acho que, inclusive, a vigência desse plano, Luiz Paulo, esse plano é um plano tampão. Ele é um plano tampão. Sabe por que é um plano tampão? Porque, a partir de 2025, o Brasil certamente vai ter um novo plano nacional de educação para substituir esse que está em vigor e que expira em junho de 2024. Então, não tem sentido que este plano seja considerado um plano de longo prazo, ou nem de médio prazo, porque, em 2025, o Rio terá que modificar novamente. Então, eu acho que a vigência do plano tem que ser de dois, três anos no máximo. É um plano interino, digamos assim, que é um plano tampão. E, além disso, a gente precisa dar conta de alguns desafios, Luiz Paulo. Eu me lembro, não sei se a Vossa Excelência se lembra, antes de ser preso arbitrariamente, o presidente Lula, fazendo debates nacionais, inclusive um aqui na UERJ, eu estava presente, falava da tese, levantava a tese, uma tese, de federalização do ensino médio, diante de vários problemas em vários estados brasileiros para garantir a universalização do ensino médio, que está muito longe de acontecer no Brasil ainda. Eu não acho que seja esse exatamente o caminho, mas acho, sim, que talvez o governo federal, Luiz Paulo, possa ter algum tipo de atuação para custear parte das despesas do ensino médio nos estados, de maneira que os estados possam, quem sabe, se liberar para, por sua vez, ajudar os municípios fluminenses, no caso do Rio de Janeiro, os municípios fluminenses, mais, assim, comprometidos economicamente para garantir a educação infantil de zero a três anos. Luiz Paulo, crianças de zero a três anos no Brasil e no Rio de Janeiro têm muita dificuldade de conseguir matrícula em escola pública. As famílias penam e as crianças demoram a entrar, porque quatro e cinco anos, que também é educação infantil, chamado pré-escolar, é etapa obrigatória, mas zero a três anos não é etapa obrigatória, não, pela Constituição. Então, a maioria dos municípios não garante, mesmo municípios que têm melhores finanças, condições econômicas. Então, seria interessante se a União pudesse contribuir com uma parte do custeio das despesas com o ensino médio, de modo que os estados pudessem, por sua vez, liberados dessas despesas parcialmente custeadas pela União, pudessem ajudar os municípios a enfrentar o desafio de garantir vagas na faixa etária de zero a três anos. Isso sim, Luiz Paulo, começa a configurar aquilo que a Constituição previu, mas não aconteceu até hoje, um regime de colaboração. Isso é um regime de colaboração. A União colabora com os estados, que, por sua vez, colabora com os municípios. O que não pode é a União arrecadar, você, excelência, conhece os números melhor do que eu, arrecadar no Rio de Janeiro em um ano mais de 200 bilhões de reais, deixa no Rio de Janeiro 20% disso, no máximo, olhe lá, toda arrecadação da União em um exercício é maior que toda a dívida pública do Estado, e V. Exª nos dirigiu na CPI da dívida pública, nós nos aprofundamos no estudo desses números, então, o regime de colaboração pode funcionar assim, por exemplo, na educação. A União ajuda os estados em maior dificuldade para garantir a universalização do ensino médio, e esses estados, por sua vez, ajudam os seus municípios em maior dificuldade a garantir a oferta de educação infantil na faixa de 0 a 3 anos. Enfim, esse é um desafio importante para a gente considerar, vou concluir o desafio da inclusão, e nesse caso, não apenas a inclusão da pessoa com deficiência, que é um tema muito importante da inclusão, é preciso garantir mecanismos para que as crianças com deficiência, alunos com deficiência, sejam plenamente integrados e incluídos nas escolas convencionais, mas também a inclusão, Luiz Paulo, dos alunos, das comunidades rurais, dos povos tradicionais, das comunidades quilombolas, caissaras indígenas, que ficam muito à margem do processo educacional até hoje, tanto a educação no campo quanto a educação dos povos tradicionais. É preciso garantir a inclusão dos que estão tentando voltar a estudá-los, Luiz Paulo, na idade adulta. Vossa Excelência citou aqui uma frase clássica da alfabetização dos anos 60, dos anos 70, vovô viu a uva. Tem muita gente que teve que sair da escola, teve um percurso escolar acidentado, dado as dificuldades objetivas, materiais, econômicas, enfim, e tentam voltar uma vez adultos. Esse pessoal tem que ser incorporado. Nós temos que garantir educação para todos e todas em qualquer idade. Esses também estão excluídos do processo, tem que voltar. O Brasil ainda ostenta indicadores de analfabetismo na população acima de 15 anos. Muito preocupante, baixamos muito, é verdade, mas temos 5, 6, 7% ainda, 8%, quem sabe? Então é muito importante enfrentar. É muito importante enfrentar a inclusão dos mais pobres, dos muito pobres, dos extremamente pobres, dos miseráveis. Então, assim, é um debate muito grande que a Assembleia começou a fazer hoje na audiência pública da Comissão de Educação. Certamente, Luiz Paulo, não é matéria para botar esse ano mais, não tem como, temos que ter mais algumas audiências públicas, mas é preciso tratar com mais seriedade o planejamento da educação no Rio de Janeiro, porque, na história recente, nós vimos, sejam documentos fraudulentos, sejam atrasos contumazes, como agora no encaminhamento da Assembleia deste plano e como também no encaminhamento da Assembleia do ICMS e da educação. Portanto, é uma manifestação que eu queria fazer aqui, agradecendo, inclusive, às entidades que estiveram na audiência pública, várias entidades da sociedade civil, a Secretaria de Estado de Educação não se fez presente, quero aqui manifestar, tudo bem que o secretário eventualmente não pudesse, mas não tinha um assessor, não tinha um colaborador da Seduc que pudesse estar na audiência pública, enfim, o desafio não é pequeno e eu estou aqui repercutindo essa importante audiência que fizemos hoje na Comissão de Educação. muito obrigado. Muito obrigado, deputado Valdeque Carneiro. Em não havendo mais oradores inscritos, está suspensa a sessão. Retornaremos exatamente às 15 horas com a ordem do dia. aí